Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um cartão que vocês gostam muito, que inclusive é um cartão que nunca sai da lista dos que aprovam com facilidade, que é o Santander SX, pessoal. Esse cartão é oferecido pelo Banco Tradicional Santander, ele cobra anuidade caso você não atinja a fatura mínima de R$100, mas que eu sempre falo para as pessoas que hoje em dia a gente paga até para respirar, né? Então, assim, coloque contas que você faça com frequência, como por exemplo, Netflix, Spotify, Globoplay, que daí você já consegue atingir esses R$100 mensais e a sua anuidade fica isenta. Ou você também pode cadastrar as chaves Pix no seu nome para ter essa anuidade isenta para sempre, tá? Eu costumo falar que o Santander SX é um cartão que é uma ótima porta de entrada para esse universo financeiro. Até pessoas e adolescentes que acabaram de completar 18 anos, essa se torna uma ótima possibilidade. Por quê? Porque esse cartão ele aprova com facilidade. Então, assim, pessoas que completaram 18 anos, se você for ver, eles não têm um histórico financeiro, não têm, assim, o que avaliar. Então, o Santander SX geralmente acaba aprovando com uma certa facilidade. Então, é uma ótima porta de entrada, viu? Ele é oferecido na bandeira Visa, tá? E eu costumo falar também sobre a bandeira, porque às vezes os benefícios da bandeira ficam um pouco escondidinhos, mas são benefícios que a gente tem que usufruir sim, tá? E para você usufruir desses benefícios, basta você acessar o site da bandeira, tá? E verificar quais são os benefícios e como você pode usufruir. Então, vambora utilizar desses benefícios, tá, pessoal? Então, vamos lá. Algumas vantagens referentes à bandeira Visa Gold. Seguro para veículos de locadora, serviço de saque emergencial, proteção de preço, garantia estendida original, programa Vai Divisa, que é um programa que conta com descontos, promoções e sorteios, atendimento 24 horas para situações de emergência e proteção para compras online, tá? Demais diferenciais do cartão SX Santander. Cobertura internacional, Santander Paz, que é uma pulseira que você compra para poder fazer o pagamento por aproximação, cartão online e virtual, tá? Você consegue fazer o parcelamento da fatura em até 24 vezes, cartões adicionais livres de anuidade ao acumular R$100 em compras na fatura todo mês, tá? Esses cartões adicionais eu sempre comento que também é um ótimo benefício, porque, assim, você consegue, tipo, se você é um casal, você pode entregar um cartão para a sua esposa, para o seu esposo e você pode utilizar outro. Então, assim, evita intriga, cada um tem o seu próprio cartão e se cada um sair para um lugar diferente, não tem treta, né, pessoal? Então, isso é ótimo. Além disso, há um detalhe, cartões adicionais, em alguns casos, podem ser entregues para menores de 18 anos. Então, caso você também queira inteirar o seu filho nesse universo financeiro ou sua filha, você também pode ver essa possibilidade, tá? Parceiros Esfera com até 40% de desconto, acesso ao aplicativo Way, que é o aplicativo para controle e gestão do cartão e também das suas finanças, tá? E clientes do Plano Flex da Operadora Claro recebem 50% de bônus de internet móvel, tá? Assim, o cartão Santander, ele não possui grandes benefícios, mas, de qualquer maneira, é, sim, uma ótima possibilidade, que, inclusive, nunca sai da lista dos que aprovam com facilidade. Por isso que eu gosto bastante de falar sobre ele, tá? Caso você não atinja ali o valor mínimo de R$100,00 por mês, você vai pagar naquele mês R$33,25, tá, pessoal? Só pra também falar o valor pra vocês. A renda mínima exigida para correntistas é de R$500,00. E você não precisa necessariamente ser correntista, tá, pessoal? Mas, pra quem não é correntista, a renda mínima exigida é de R$1.045,00, tá? E é isso, pessoal. E pra você solicitar, eu vou deixar o site na descrição desse vídeo, tá? Você vai preencher com os seus dados, ele responde de forma rápida a análise de crédito, tá? Então, isso também acaba sendo um ponto positivo. E, se você for aprovado, você já pode utilizar o cartão virtual para as suas compras online com mais segurança. E, depois disso, é só usar o seu cartão com consciência, viu, pessoal? Eu estou destacando isso nos meus vídeos, porque a gente sabe que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande, então, a gente precisa ter alguns cuidados na hora de utilizar, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!